GASMART PHILLIPS GASMART PHILLIPS Uma missão. Quero que lhe dere. Obrigado, sargento. Qual é o plano? Neutralizar os ubotes alemães no Atlântico Norte. Estamos perdendo a guerra. Hitler não está seguindo as regras. Então, também não vamos. Nós sabemos muito bem que eu não sou muito popular com a gestão do governo. Consideraram o senhor inconveniente pelo mesmo motivo que eu o considero conveniente. Para aceitar, eu quero minha própria equipe. Não vão gostar. São todos... Malucos. Precisam ser. A missão é não sancionada e não autorizada também. Se fracassarmos, a Inglaterra será condenada a uma vida sob controle alemão. E eu disse, não, não é um cachorro. É minha esposa. Muito boa. Você e sua operação são incrudentes. Abortar missão agora. Eu não estou entendendo o que está dizendo. Ando. O que está pensando? Çok forty. O que está dizendo? Meus exigindo o trabalho. Se quinto tão rápido isso. Eu não sei.